Olá, queridos amigos e amigas. Além da crise sanitária, a pandemia de Covid-19 nos trouxe também uma forte crise econômica que vem atingindo principalmente as famílias de baixa renda e os pequenos negócios. Para nos ajudar nesse momento tão crítico, eu convidei para o programa de hoje o consultor financeiro Marcelo Fioravanti. Bem-vindo, Marcelo. Oi, Mirna. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você hoje. Prazer é meu e vamos falar desse assunto tão importante nesse momento, não é? Sobre essa crise econômica que está aí, você acha que o cenário vai melhorar ou demora ainda? Vamos lá. Se eu falasse que eu acho que o cenário vai melhorar a curtíssimo prazo, eu estaria talvez enganando aqui. Em face dos grandes problemas que a gente enfrentou no cenário de todas as empresas com grandes emissões e isso vem se alastrando nesse espaço curto de tempo, eu acredito que a gente ainda vai passar por um processo de, comparando com um doente que acaba de sair de um pós-operatório, ele demora um pouquinho fazendo uma fisioterapia, depois ele volta com uma atividade física até ele voltar normalmente bem. É difícil dar um cenário temporal, eu não vou cravar porque eu acho que seria injusto da minha parte fazer isso, até leviano. Mas eu acredito que a gente vai ter um 2021 um pouco complicado ainda assim. Esse ano ainda... Eu acho que nós vamos ter um ano difícil, um ano de bastante aperto no bolso, de uma série de dificuldades, principalmente porque os empregos ainda não voltaram em larga escala, ainda temos as demissões e a crise sanitária ainda lá está atingindo muitos setores da economia. Está piorando, né? Infelizmente, infelizmente. E Marcelo, a inflação, quer dizer, o preço do combustível subiu, todos os produtos no mercado, a maioria tiveram alta. Sofre mais quem ganha menos nessa situação da inflação, né? Sofre, Mirna, pelo seguinte motivo. Quando a gente tem um aumento dos preços, ele proporcionalmente é... Ele pode até ser que em porcentagem ele seja a mesma coisa que o consumidor, que a pessoa que ganha renda seja a mesma porcentagem. Só que em valores absolutos essa diferença se torna muito significativa. Um aumento de 10% numa cesta básica e nos insumos, no aluguel, no que é que seja, quando você soma tudo isso é mais do que aquela pessoa ganha, de fato, no aumento real dela. Então, não acompanha. Normalmente, quando a inflação galopa muito, o empregado não consegue estar recebendo na mesma proporção os valores. Chega a ser desleal essa concorrência. Ganha-se menos do que, de fato, a inflação acaba levando. Chega até a doer. Lembra-se até as décadas de 80, quando aquela inflação era muito severa. Nossa, não quero nem lembrar. Nem me lembro, nem me lembro. Mas, infelizmente, nesses últimos meses, principalmente, né? Combustível, como você bem citou. Energia elétrica ainda nem tanto, mas os produtos de consumo na prateleira do supermercado, eles subiram absurdamente. Não existe mais aquele franguinho que existia, que era baratinho, quando da implementação do plano real, por exemplo. Hoje está tudo muito caro. Até o ovo está muito caro. Até o tomate está muito caro. Tomate, verdade. A história do tomate, né? Então, é isso. Infelizmente. E, Marcelo, tem a questão do aluguel também, né? Das pessoas que pagam aluguel. Quer dizer, já ganha pouco, ainda tem que arcar com aluguel. O aluguel também sobe, né? O aluguel sobe, sobe bastante, porque, via de regra, o índice que rege o aumento do aluguel é o IGPM. E o IGPM do último ano foi avassalador. Bom, nesse caso, já cabe uma sugestãozinha, tá? Se me permite. Claro. Os locadores também têm as suas rendas, às vezes, vinculadas aos aluguéis. Então, ele também não quer ficar com o imóvel desocupado, porque isso gera... Um imóvel desocupado tem água, luz, às vezes, condomínio, IPTU. Então, ele também não quer ficar com esse imóvel desocupado. Talvez uma boa negociação, nesse momento, subiu 20% o locador. Vamos fazer um acordo. Eu sou um bom pagador. E, por que não, negociar um valor intermediário, de modo que consiga pagar e ficamos todos felizes. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Fica a dica. Marcelo, tem a questão dos desempregados, que você já falou aí, que já também diminui infinitamente a renda das famílias. Às vezes, você tem duas ou três pessoas que trabalham, uma pessoa desempregada ou duas na família, já o estrago está feito, né? Sim. Nesse campo do emprego, você acha que vamos ter uma recuperação também para depois de 2021? É. Olhando o cenário macroeconômico, embora a análise macroeconômica é muito mais robusta, a gente não pode aqui também devagar muito. Mas, olhando o cenário macroeconômico, vamos pensar que se a recuperação da economia, nesse ano de 2021, ela vai ser lenta a recuperação do emprego, ela vai na mesma toada. Embora alguns setores tenham se recuperado rapidamente, construção civil, por exemplo, mas é muito pouco em face de todo o montante que ainda não caminhou. Então, e você falou do desemprego, né? Uma família, ela gera um orçamento via de regra, normalmente, em cima do... Quando gera um orçamento, às vezes, nem todos têm um orçamento bem definido. Em cima de que todos os membros da família acabam ganhando. Então, somam-se as partes de todos os que ganham, que trazem dinheiro para casa e monta-se um orçamento em cima disso. Então, a gente faz a conta em cima daquilo que a gente gasta, quando também não deveria ser assim. Imagina um terço disso sendo cortado e as despesas, normalmente, elas já estão no limite. Não tem, às vezes, onde tirar isso. Não tem como tirar. É onde tirar. Aí cabem algumas sugestões, algumas alternativas. E tem também a questão de que a maioria das pessoas são empregadas em pequenos negócios. E as pequenas empresas é que estão sofrendo muito agora, mais nessa pandemia, não é? É. Como aconteceu com as pessoas físicas, os mais afetados são as camadas mais baixas da população, infelizmente. E, na via das empresas, o cenário é basicamente a mesma coisa. Os pequenos empresários, normalmente, eles não têm um fluxo de caixa significativo, eles não têm reserva de emergência. Às vezes, eles vivem contando com os adiantamentos de alguns clientes para poder fazer alguns pagamentos. Acabam, às vezes, vendendo abaixo da margem. E, quando a coisa aperta, dentro desses pequenos estabelecimentos, eles acabam assumindo o operacional. E, quando eles assumem o operacional, se eles tinham dois, três funcionários, esses dois, três são mandados embora. Agora, imagine isso em larga a escala. Imagine isso no teu bairro, na tua cidade, no estado e no país. Nós temos uma grande massa de pessoas que acabam ficando sem emprego nesse momento. É uma pena, é uma tristeza. Veja como uma crise sanitária, ela trouxe, de fato, uma crise econômica e que trouxe uma crise financeira. Crise econômica, pessoas ganhando menos do que gastam. Desculpa, ganhando menos do que gastam. E a crise financeira é a não capacidade de honrar as contas em dia. Então, é uma crise econômica e financeira. Marcelo, o auxílio emergencial que o governo instituiu, o governo federal, tem sido uma boa ajuda, na sua opinião? O bom usar todo o auxílio é sempre muito bem-vindo, né? Quando ele instituiu o auxílio de 600 reais, muitas famílias realmente é o que tinham para aquele momento. Então, imagine você de uma hora para a outra, você tem todas as suas receitas cortadas, 600 reais é o que vem para sustentar. E agora parece que diminuiu ainda mais esse auxílio. Por que eu falo que é o que tem para hoje e está tudo muito bem? Perfeito. A gente consegue se manter com 600 reais? Não. Então, faça ideia se essa família pagar aluguel, que é uma realidade da grande maioria das famílias que tem essa necessidade de 600 reais. 2, 3, 4, 5 filhos às vezes, muitas vezes muito pequenos, às vezes acamados na casa, às vezes só idosos. Só a conta da farmácia, às vezes, se não tiver a ajuda da entidade, da prefeitura, do governo, só a conta da farmácia talvez já chegue nesse valor. Então, veja a tristeza que é, 600 reais ajuda, mas qual seria a grande vantagem? Se esse auxílio pudesse, obviamente, ser maior, seria muito mais interessante. Mas aí, a gente necessariamente teria que acabar sangrando os cofres públicos, eu não poderia falar sobre esse assunto. Eu não quero entrar nessa seara. Mas 600 reais ajuda, mas não ajuda na medida que seja o bastante. Infelizmente, as famílias ainda devem passar com muita dificuldade. Imagina, então, diminuindo para 300 reais, o que vai acabar acontecendo. Então, vamos dar umas dicas aqui para quem está sofrendo aí com essa situação financeira, para que as pessoas possam ter um alento aí, né, Marcelo? Sim, vamos lá. Algumas dicas podem ser colocadas, né? A primeira é com relação ao orçamento. Ok, mas agora, falar em orçamento agora, a boiada já estourou, tá? Mas vamos pensar assim. As pessoas, normalmente, elas gastam e anotam o que gastam. Isso é uma regrinha que muita gente fala. Nem todo mundo, né? É, deveria ser. Mas isso é o mínimo que algumas pessoas acabam fazendo. Ah, eu vou marcar tudo o que eu vou gastar. Quando, na verdade, Mirna, a gente deveria saber o raciocínio ao contrário. É anotar para poder gastar. Se você anota o quanto você pode gastar em cada categoria da sua casa, e vai levando isso de modo muito rigoroso, você cria tetos orçamentários. Você sabe até onde você pode ir com aquela determinada conta. Claro que tem algumas contas que são um pouquinho mais difíceis, como a água e a luz, que a gente não controla tanto. Mas algumas coisas você consegue controlar. Talvez uma continha do supermercado. Tem gente que destina uns 200 reais para o lazer, 300 reais para o lazer. Não passa disso. Aquele presentinho que você dá para um afiliado, para o filho. Trabalhe com os seus tetos orçamentários. Isso é muito legal. Então, anote para gastar. É o teto orçamentário que as empresas também fazem. Outra dica que é bastante legal é a gente pensar em aumentar a sua empregabilidade. O que é aumentar a empregabilidade? É tentar, neste momento, tem tantos cursos online, tantas opções, tantas coisas que são disponíveis de maneira gratuita. E você pode... Nossa, eu sempre fui bom em falar inglês. Eu gosto. Eu sou bom em tocar violão. Busque uma fonte alternativa de renda. Você não deixa de estar aumentando a sua empregabilidade. Tem o terceiro turno do teu dia livre? À noite? É uma delícia assistir séries. É fantástico. É gostoso jogar sinuca com os amigos, baralho, poker, qualquer coisa que devia. É, com os amigos não está dando para fazer nada agora. Mas o pessoal joga online. O pessoal joga online, não é? Online pode. Por que não pensar em usar este terceiro período para estudar e ganhar dinheiro com uma renda alternativa? Então, maneiras de você aumentar o orçamento da tua casa, no que tange a receitas, a entradas. Isso é muito interessante. Por exemplo, são duas dicas aí que eu posso lembrar de bate-pronto para você. Marcelo, às vezes a pessoa já tem alguma dívida que contraiu há algum tempo, um financiamento. Nesse momento, se ela tem alguma reserva, seria o momento de tirar esse dinheirinho da reserva e quitar essa dívida? Vamos lá. Vamos trabalhar com duas personalidades que você me trouxe. Dois conceitos. Dívidas e financiamentos, tá? Se a pessoa tem um financiamento, por exemplo, da tua casa, do teu carro, do teu apartamento, e eles estão bem negociados com taxas de juros muito atraentes, inclusive por conta do momento, as taxas de juros são muito atraentes porque a taxa selic está baixa. Você consegue bons financiamentos. Se você tem taxas muito atraentes e o prazo é de 180, 200, 200 meses, eu sugeria que você não mexesse nesse tipo de financiamento. Agora, se você tem dívidas, dívidas de cartão, dívidas com credores, dívidas de aluguel, dívidas com cheque especial, que os juros são terríveis, pesados, e eles machucam, e eles trazem desconforto, eles quebram em qualquer preço, qualquer família ou qualquer empresa, e se você tem sim dinheiro guardado e você pode honrar e quitar esse valor, é extremamente recomendado. Porque o teu dinheiro guardado hoje está rendendo um mísero 0,2%, 0,3%, e um cartão de crédito cobra 8%, 10%, 12%. Principalmente porque o brasileiro tem o hábito, quem não tem muito dinheiro para guardar, guarda na poupança, né? Não consegue aplicar, fazer aplicações, essas aplicações diferentes, né? Então, não está rendendo muito agora mesmo, né, Marcelo? E vou além, embora eu não seja especialista em aplicações financeiras, eu preciso confessar que, mesmo essas aplicações um pouco mais ousadas em renda variável, elas também estão pela hora da morte. Esse ano de 2021, por exemplo, em face do cenário que a gente está levando, está acontecendo, elas também não estão rendendo tanto. Mas você tocou no ponto muito importante, a reserva de emergência. Olha, nesse momento, as famílias que conseguiram, nos últimos dois, três, cinco, seja lá quanto tempo foi, constituir uma reserva de emergência. Por isso tem esse nome, reserva de emergência. Ela não foi feita para você passear para a praia, não foi feita, e dá vontade. A maioria das famílias vê aquele dinheirinho, fazer a festa da filha de 15 anos, que também é válido, não estou falando que não deve ser feito. Mas se ela chama reserva de emergência, foi constituída para este fim, que seja usada para este fim. Então, é para um momento como esse, em que realmente o caixa está sangrando. É uma situação de saúde, ou honrar uma dívida que você acabou assumindo. Financiamento, mantenha lá, Primo. Melhor. Dinheiro na mão, coça, né, Marcelo? Nossa, impressionante. Tem muita gente que não pode ter o saldo muito alto na conta, que acha que aquele dinheiro pode ser gasto. Já encontra uma coisa para gastar. E não tem noção de um fluxo de caixa. Por isso que eu falo, quando a gente elabora um orçamento familiar, você tem que olhar nos 12 meses. Porque vai ter momentos que o seu dinheiro no orçamento vai estar um pouquinho, com o saldo um pouco mais alto, e às vezes vai estar com o saldo um pouquinho mais baixo. E olha o problema, se você não perceber que, em setembro, seu dinheiro lá está com alguma graninha legal. Outubro, dezembro, então, está lindo. Recebeu o décimo terceiro. Aí vou gastar, vou sair, os jovens usam a expressão, vou apertar o louco e vou gastar o que que vier, né? Só que em janeiro nós temos aquelas despesas, que eu chamo despesas de estação, porque elas nos acometem em alguns momentos do ano. Em janeiro nós temos aquela estação terrível, IPTU, IPVA, matrícula escolar, que às vezes é um pouquinho antes, material escolar, então vem essa, essa saraiva, são tiros que a gente acaba recebendo, e se você não se preparou, isso vai te pegar em janeiro, infelizmente. Quanto aos pequenos negócios, Marcelo, as pessoas que têm pequenos negócios, às vezes elas têm um negócio já que vem de família, que pai e mãe trabalham com isso, avô e avó fundaram aquele pequeno negócio, então a tradição de família é difícil de enxergar quando não é mais a hora de continuar, ou quando a situação não dá, está insustentável, né? Tem alguma dica, alguma luz que mostre quando é o momento para se fechar um negócio? Tá. Não vou entrar no que tange a paixão do negócio, porque às vezes a pessoa realmente, ela é apaixonada pelo negócio que ela faz. E também não vou falar sobre o orgulho familiar, porque às vezes o pai fundou uma empresa, e você está lá suando sangue para conseguir fazer honrar. Qual que é a grande sacada que eu dou e falo por experiência própria, porque eu tive um cenário desse muito parecido na minha família? Quando você soma todos os seus ativos dentro da sua empresa, tudo que você tem aplicado, tudo que você tem investido, e aquilo não te gera um retorno, sequer para cobrir uma caderneta de poupança, que seja, você não pode mais continuar fazendo esse negócio. É claro que você pode eventualmente falar, não, mas se eu fizer um grande investimento, conseguir empréstimos a juros razoáveis para colocar no teu negócio, mas elabore um plano de negócio muito assertivo, de modo que isso não se torne um problema, senão você vai assumir mais um compromisso para a tua empresa. O retorno de uma empresa tem que ser, no mínimo, no mínimo, algumas vezes mais que qualquer aplicação razoável, porque tem o risco do negócio. Você está lá todo dia, se arriscando, e entenda quando eu falo arriscando, porque você não sabe se o seu consumidor vai bater a tua porta, você tem riscos trabalhistas, riscos fiscais, todos os stakeholders envolvidos em uma negociação, é uma dor de cabeça incrível ser empresário no país. Vigilância sanitária nos pequenos estabelecimentos, são muitas exigências, entende o que eu falo agora de risco no negócio? Não faz sentido você estar lá para um capital de 100 mil reais, para tirar mil reais por mês? Não faz sentido. Então, que vale a pena o negócio que você está colocando o seu sangue ali dentro. Marcelo, antes de fechar o negócio familiar, existe alguma outra saída aí possível? Alguma perspectiva? Claro, vamos lá. A pandemia nos trouxe, não gosto de usar o termo pandemia, desculpe, mas a pandemia trouxe esse grande benefício, se me permite usar essa expressão. Ele fez com que os empresários começassem a pensar um pouco, fala da caixinha. E aí, aqueles empresários que vendiam um determinado produto, viveram a vida toda daquele produto, perceberam que o negócio não se sustentava mais vendendo dessa maneira. Exemplo, os bifês que fazem festas. Não dava mais para se sustentar vendendo festa e não tem nem dia para voltar. Nós não temos ainda esse cenário. Claro, ainda acredito que eles estão tendo muitas dificuldades. Eu tenho grandes amigos, inclusive, que estão passando por grandes dificuldades por conta disso. Mas eles se reinventaram da seguinte maneira. Começaram a vender os kits de festas, comidas congeladas, porque eles têm uma estrutura montada chamada cozinha industrial. Pelo menos bons bifês têm. Por que não usar essa estrutura para vender comidas no modelo delivery? E é o modelo que veio para ficar. O modelo online veio para ficar mesmo. E fazer com que você mude um pouco a chave da fonte de receita da tua empresa. Claro que, ao fazer isso, apenas lembrar, o custo que você tinha para manter o buffet era um. E eles, ao criar essa nova fonte de renda, você precisa ver se essa fonte de renda supre esse custo que você tinha. Senão, você vai ter que cortar necessariamente alguns custos. Não há segredo. Não há almoço grátis nessa conversa toda. A questão é números aí, né? Números, exatamente. Marcelo, você é formado em administração de empresas. Sim. E tem aí uma larga experiência nessa área. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Tá. Eu sou bacharel em administração de empresas. Tenho pós-gestão estratégica e gestão financeira. Tenho formação em coaching porque eu era muito técnico. Eu precisei entender pessoas para melhorar o meu relacionamento com pessoas. Durante mais de 20 anos, eu trabalhei numa empresa familiar. E além de trabalhar com todos esses stakeholders que eu falava para você, porque você conta e vive com muitas pessoas, eu lidava diretamente com o dinheiro e aprendi, através de boa gestão financeira, os caminhos para que uma boa gestão financeira seja executada. Como definição de prolabores, separação da conta da pessoa física, da jurídica, criação de reservas de emergência, por exemplo. Quando eu encerrei as atividades da empresa, e por isso que eu falei para você que eu já tinha uma certa experiência com isso, eu consegui blindar o patrimônio da família, fazendo uma boa gestão. Fiz um planejamento para encerrar por dois anos. Eu percebi que eu poderia me enveredar pelo ramo da consultoria, ajudando pessoas, ajudando famílias, ajudando empresários, principalmente empresas familiares, que passaram por problemas parecidos com os meus. Então eu desenvolvi, no longo dos últimos dois anos e meio, uma carreira que vem se consolidando em Itu, Salto, região, por bem. Graças a Deus o mercado me aceitou muito bem. De modo que eu consigo ajudar essas pessoas. Em especial, as empresas familiares e as famílias que vivem disso, e até no time muitos profissionais liberais e autônomos. Eles gostam muito desse tipo de trabalho também. Então eu estou conseguindo ajudar, logrando bastante êxito nessa empreitada. Tem sido muito interessante. E que bom, veio hoje aqui, ao lado a lado, dividir essa expertise que você conquistou aí durante a sua vida e também pela MF Consultoria, né? Exatamente. Que é o nome da sua empresa de consultoria. MF Consultoria Financeira, exatamente. Quem quiser uma consultoria, uma consulta lá com você, qual o telefone, os contatos, Marcelo? É, pode me achar no Instagram, no arroba marcelo.fioravante.consultoria e tem meu telefone também, que é o 11-9-735-4-51-90. Muito bom, Marcelo. Eu queria agradecer aqui a sua presença, né? As dicas que você deixou, os comentários que você fez. As pessoas estão realmente precisando saber o que rumo tomar aí com o seu dinheirinho, né? Porque o dinheirinho suado, e nessa pandemia, além dessa preocupação com a saúde, mais essa preocupação financeira, deixa todo mundo meio louco, né? É, eu penso que, acho que é uma grande dica que eu posso deixar, se me permitir no final, acho que é usar, não nesse momento, do coração para negociar, mas usar muito da razão para negociar. Aquela ideia que a gente acaba ouvindo, eu não vou pagar minhas dívidas, eu deixo que isso acumule. Eu acho que isso não é muito positivo, porque você acaba colocando aquilo que você tem mais precioso, que é o teu nome e a tua reputação em jogo. Então, você busque maneiras, procure o seu credor, procure maneiras de você negociar com o seu credor, porque isso, num cenário que amanhã, depois, o mercado vai voltar a funcionar, estaremos melhorando. Se Deus quiser isso, eu faço votos que isso aconteça muito em breve, para que você mantenha as portas abertas do mercado. Se você não faz isso hoje, pode ser que amanhã, depois, você tenha dificuldades em voltar a ter crédito no mercado, não é o caminho. Essa é a grande dica que eu posso dar para você. Um bom nome, vale muito no mercado, né, Marcelo? Muito, isso eu posso lhe assegurar. Obrigada, viu, Marcelo? Muito obrigada. Foi um prazer, eu que agradeço. Sucesso lá na sua consultoria. Para todos nós, menina, muito obrigado. E obrigado a você, que nos acompanha pela ITV, canal 24 e 524 da NET, ou pelo YouTube, a sua companhia, você sabe, é sempre muito importante para mim. Sexta-feira que vem, a gente está de volta. Beijo no seu coração. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho